O que é o advogado que posso existir na vida aqui, olha aqui, do bandido, olha o corrupto aqui ó, safado, aqui ó, é na minha frente, é brincadeira, não tá no aviãozinho do seu chefe não, ô safado, hein vagabundo, hein vagabundo, olha aqui ó, do meu ladinho aqui ó, como pode né, o cara ficou rompendo tanto assim ó, olha que vagabundo aqui ó, hein safado, olha aqui ó, pra câmera aqui ó, dá um tchauzinho aqui ó, safado, vontade de meter a mão na orelha de um cara desse, olha, aqui ó, safado, tem vergonha não, tem vergonha pelo seu país, safado, como que você anda na rua assim ó, olha pra cá ó, safado, tinha que tomar um pau de todo mundo que tava andando na rua, safado. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL